Dia sim, dia também, a gente tem que lidar com a incerteza de um direito básico para as nossas vidas, o direito de escolher o próprio destino, o direito de coletivamente decidir para onde esse país vai e para onde deixa de ir. Pois é, por quê? Porque as Forças Armadas, vou falar para você que é o bolsonarismo, as Forças Armadas estão ameaçando o nosso processo eleitoral. Sim, eu disse as Forças Armadas. Tem uma razão para isso, né, gente? Pensa aí na notícia mais recente, o general amigo do Mourão intermediando aí uma mineradora canadense que estava ali passando a mão no ouro da Amazônia, opa, o que será que ele estava ganhando? Pensa aí no Viagra, pensa aí na prótese peniana, pensa aí, me ajuda na picanha, no leite condensado, no Ministério da Defesa, se aproveitando também do rolo do orçamento secreto. Ah, lembrei dos coronéis cambistas de vacina, todos os amigos do Braga Neto. Então, os militares, Ana, eles ocuparam 8 mil cargos dentro do governo federal. E sabe o que eles estão fazendo? Sabe o que eles estão fazendo? Ninguém tem coragem de falar, eu te falo, eles estão roubando e estão roubando pra cacete. A diferença é que hoje a gente sabe, porque quando eles roubavam na ditadura, não havia mecanismos de controle. Agora, embora eles estejam tentando destruir esses mecanismos de controle, nós conseguimos saber quem está roubando o quê. Leite condensado, a picanha, a prótese, o Viagra, que os caras tentaram explicar que doideira essa coisa do Viagra, né, gente? Que doideira essa coisa do Viagra. Pô, vocês estão comprando um monte de Viagra. Por quê? Ah, é pra hipertensão pulmonar, é uma doença e tal. Aí chegam os médicos... Não, porque aparentemente é, assim, muito comum nas Forças Armadas, né? E os médicos falam assim, poxa, mas nessa dosagem aí que vocês estão comprando não serve pra essa doença? Não? Ah, então deixa. Aí no dia seguinte, vocês estão comprando prótese peniana? Aí eles nem respondem. Porque eles são militares. Eles vivem apartados na nossa sociedade civil. Figueiredo saiu do poder dizendo, esse povinho não sabe nem escovar os dentes. Vai saber votar? E o que a gente está percebendo é que o nosso generalato pensa igualzinho o Figueiredo lá no finalzinho dos anos 80. Não conseguiram evoluir um tiquinho. Ainda não entenderam que eles usam uniforme pra se lembrar que eles são nossos empregados. E eles são. Devemos tratá-los como os nossos empregados. Mas aí, me perdi no discurso aqui. Esqueci da notícia. Qual é a notícia? Opa! Os Estados Unidos, Ana, essa grande e valorosa polícia do mundo, Ana, que leva paz por onde passa, está de olho no Brasil. Está de olho no nosso processo eleitoral. Você sabe que o Zé Biden, o Zezinho, ele não fala com o Bolsonaro. Não é muito afim de bater papo com o Bolsonaro. Quem fala com o Bolsonaro é um brother aí da CIA, que é o Mr. Burns, que nem o dos Simpsons. E aí, em julho passado, o Mr. Burns foi lá falar com o Bolsonaro. O pessoal até soube que rolou a reunião. Mas falaram sobre o quê? Puta! Agora vazou aí na agência Reuters. É, o recado era para de encher o saco. Cala a boca, não fala mais em voto impresso. Notícia, informação, opinião aqui no Novo Dia da CNN Brasil. Vamos dar mais um pulinho no nosso portal, cnnbrasil.com.br. Tem uma reportagem importante por lá que diz o seguinte. O diretor da CIA pediu ao governo Bolsonaro para não interferir nas eleições. Comentários foram feitos em reunião a portas fechadas em julho do ano passado. Vamos dar uma olhadinha aqui no conteúdo dessa reportagem? O diretor da CIA, que é a agência de inteligência dos Estados Unidos, disse a autoridades do Brasil no ano passado que o presidente Bolsonaro deveria parar de lançar dúvidas sobre o sistema eleitoral do país antes das eleições de outubro. Foi o que fontes disseram à agência Reuters. Os comentários do diretor da CIA, William Burns, que não haviam sido reportados na imprensa até agora, foram feitos em uma íntima reunião a portas fechadas em julho do ano passado, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto e que falaram a Reuters sob condição de anonimato. Muito bem, está aí essa conversa aí do Mr. Burns com as autoridades brasileiras, conforme noticiada pela CNN. Como a gente ouviu aí, o furo é da agência Reuters. Aí está, vaza uma informação dessa, lembrando que a reunião é de julho do ano passado, e aí o que a imprensa vai fazer? O que a imprensa vai fazer? Vai aproveitar que a Casa Branca tem aquelas coletivas lá com porta-voz de quando em quando e vai colocar esse assunto na mesa. Quem falou sobre isso foi o Ned Price, que é porta-voz do Departamento de Estado. Infelizmente, não é a Jen Psaki, que é um tucunaré de Washington. Mulher é um peixe liso, peixe amazônico. É porta-voz, né, Ana? Então, assim, às vezes perguntam para ela uma coisa ali que ela não pode responder. Opa, só escorrega ali entre as frases. Tucunaré de Washington. Tucunaré de Washington. Vamos ouvir o Ned Price. Ele é bom, mas não é igual a Jen. Eu valorizo essa função aí do porta-voz. Não, é sério, tem que ser foda. O que é que a CIA director told Presidente Bolsonaro to stop casting doubts on the country's election system last year? Did a state also communicate a similar message? Of course, I'm not going to speak to any messages or any travel that the CIA director may have conveyed. What I will say is that we have regularly engaged with our Brazilian partners. Our bottom line has been that, like the United States, Brazil is a strong democracy and we both have a commitment to ensure our democracies deliver for our people. We have high confidence in Brazil's democratic institutions. Brazil has a strong track record of free and fair elections with transparency and high levels of voter participation. And it's important that Brazilians, as they look forward to their elections later this year, have confidence in their electoral systems and that Brazil, once again, is in a position to demonstrate to the world, through these elections, the enduring strength of Brazil's democracy. Eu falei que a Jenna é o Tucunaré de Washington, o Ned Price está mais assim para um filhote apenas. Olha só, interessante a convergência, sabe, Ana, das informações sobre o interesse de Washington nas eleições brasileiras. Então, julho, reunião aí do Mr. Burns da CIA aqui no Brasil. Aí chega agora, vaza que o conteúdo da reunião era Bolsonaro, para de encher o saco aí, deixa a galera votar, cacete, né? Vaza isso agora. E aí, a gente sabe que os Estados Unidos têm dois jeitinhos de conversar com o mundo e com o quintal. Tem a CIA e tem os canais diplomáticos, né? Primeiro a CIA, ano passado, e agora os canais diplomáticos. Leia aí no Estadão. Ah, mas o Estadão é aquele da escolha, é muito difícil, etc e tal. Bicho, uma coisa é reportagem, outra coisa é editorial. Uma coisa é informação, outra coisa é opinião. Texto aí do Felipe Frazão, altamente recomendo. Selecionei um trechinho aqui, Ana. Os três recados diretos dos Estados Unidos a Bolsonaro sobre o sistema eleitoral e a democracia brasileira. Lei e análise. Na semana passada, a subsecretária de Estado para Assuntos Políticos, Vitória Nuland, tratou das eleições em visita no Itamaraty. Despachada em missão oficial do Departamento de Estado a Brasília, disse que, assim como os americanos, os brasileiros também deveriam confiar na tradição nacional de realizar eleições justas e livres, nas instituições democráticas e no sistema de urnas eletrônicas, inclusive no nível de liderança. A expressão, embora permita mais de uma interpretação, costuma ser usada no jargão diplomático para se referir aos líderes políticos, ou seja, chefes de Estado e governo, no caso, o presidente Bolsonaro. O porta-voz do departamento, Ned Price, reiterou a fala de Nuland nessa quinta. E o Ned Price a gente já ouviu. Ana, resumo da ópera. Ano passado, julho. A conversa é com a CIA, é por debaixo dos panos, é um tio Sam assim meio tímido, falando sobre a eleição no Brasil. Chega agora? Não, opa, manda uma autoridade importante do departamento do Estado para conversar à luz do dia no Itamaraty. Então eu não sei qual é a próxima, Ana. O que eu sei é que esse negócio assim de privacidade, de soberania alheia, nunca foi uma preocupação aí do tio Sana. Não. Não é uma tradição, não. Mas é que eles adoram ir nos países e levar democracia e liberdade e tudo mais. Eles levam. Embaladinha não abala. E esse é o Brasil. Você tem o Bolsonaro e os Estados Unidos garantindo que você vai ter democracia. Só pode dar certo. Eu estou me sentindo muito seguro. Como é que é, Medelírio? Vai dar errado. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Além da vírgula, Ana. Algo a acrescentar? Vamos lá. Às vezes a síntese funciona melhor. Olha, eu acho, para falar bem a verdade, eu estou meio encafifada ainda com os Estados Unidos pedindo, não, o cara da CIA pedindo para o Bolsonaro não intervir nas eleições. Assim, é bizarro demais. Primeiro, como a gente falou, pela ironia, né? Os Estados Unidos pedindo para alguém não interferir em eleições. Puxa vida, que curioso. Segundo, com o ridículo da coisa. Alguém tem que pedir para o presidente de um outro país para não interferir nas eleições. Meio que deveria ser dado, né? O presidente não deveria interferir nas eleições. Enfim, tem o presidente da... Desculpa. O cara da CIA tem que pedir para o nosso presidente não interferir nas eleições, sabe? É absurdo demais, assim. Terceiro, ele vai tentar interferir de qualquer forma. Pode o Biden, pode a CIA, pode o Papa, pode... Deus, ele mesmo, descer dos céus e dizer Bolsonaro, fica na tua, caralho. E ele vai, mesmo assim, tentar interferir nas eleições. É o que ele está desenhando o tempo inteiro. E se alguém ainda não enxergou o desenhinho que ele está fazendo, precisa arrumar os óculos aí um pouquinho, tá?